São dias pra gente dançar, a benção das estrelas, a vida domina Vida boa, viz e paz, eu não gloriarizão, atorbecer Que a dor é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade, não pode dizer que eu não sou tua caridade Pelo amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu amigo Seu colo é o meu amigo Você é a razão da minha felicidade, não pode dizer que eu não sou tua caridade Pelo amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu amigo O meu amigo O seu colo é o meu amigo Pelo amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu amigo Obrigada, gente! Atenção, jurados! Essa foi a candidata Vitória Costinha